Oi galera, meu nome é Valto Fernandes do Canaril do Alemão Tudo bem gente? Pessoal, como eu prometi né Estou voltando aqui com este segundo vídeo Fiz um vídeo ontem Postei ontem Mostrando este casal Ágata Que a fêmea botou fora do ninho Botou no chão da gaiola, o ovinho quebrou ali Então pra corrigir Este defeito Desta fêmea, o que eu fiz? No vídeo eu mostrei pra vocês Coloquei um ovo index no ninho Pra atrair essa fêmea Botar no ninho E falei no vídeo que se tivesse Dado certo E que eu tinha certeza que ia dar certo Eu iria mostrar pra vocês Novamente este casal A gente está acompanhando A gente vai estar acompanhando este casal até o final Mas eu ia mostrar se esta fêmea Botou no ninho Hoje quando eu cheguei aqui no meu canaril Que eu fui dar uma olhada no casal Olha só pra vocês verem gente Olha lá Deu certo O ovinho está lá do lado do ovo index Está vendo? Deu certo Vou manter este ovo index aí Até ela botar todos os ovos Depois eu vou tirar Não tem necessidade de deixar não Mas eu vou deixar Tá bom? Se você quiser tirar após o segundo ovo Já pode tirar Este ovinho index aí Tá bom? Mas eu vou deixar ele até ela botar todos E vou tirar Não vou fazer o manejo dos ovos Que no caso é tirar os ovos E colocar Somente Quando ela deitar Definitivamente Para chocar Não vou fazer isso não Vou deixar estes ovinhos aí Direto Até ela deitar e chocar Porque eu não quero ficar mexendo com este casal não Não quero ficar Atrapalhando ali Mexendo Movimentando demais O ninho desta fêmea não Porque esta fêmea já Apresentou este comportamento aí De botar fora do ninho Então Já que eu consegui corrigir aqui Né? Então eu vou manter aí E não vou ficar mexendo muito não Beleza gente? É um vídeo que eu fiz Prometendo Que eu tinha prometido a todos vocês Que se Tivesse dado certo Eu iria mostrar para vocês O resultado aí E o resultado foi este Um lindo ovinho ali Né? Com certeza ela irá botar mais Assim que o primeiro ovo se eclodir Gente Eu vou mostrar para vocês aí É... O filhotinho Nascendo aí Eu vou fazer um vídeo Deste maravilhoso casal aí Tá bom? Mostrando aí Os filhotinhos aí Se Deus quiser Tá bom? Com certeza Esses ovos foram galados Porque eu vi este canário Galando esta fêmea Várias vezes Né? Então É só a benção gente Se vocês gostaram deste vídeo Gente Dê um like aí para mim Se inscreva no meu canal Vou ficando por aqui Dei de já agradeço Muito obrigado tá? Que Deus abençoe Cada um de vocês E que Deus esteja presente Na casa de cada um Abençoando todos vocês Sempre Muito obrigado gente Um abraço viu? Vamos seguir este casal aí Até o final Tá bom? Vou estar postando vídeos aí Em respeito deste casal Até o finalzinho Até os filhotes Estarem nascendo aí Nesses ovos Se eclodirem E de vez em quando Eu gravo vídeos assim Né? Para a gente estar acompanhando aí O desenvolvimento do casal E a gente vai comentando Manejo E vai passando dicas também Tá bom? Fui viu gente? Fiquem com Deus Até mais Tchau Tchau